Oi pessoal, estamos aqui no Porto Mokajituba, temos um arrasto muito Siri, pessoal não é o canal do Siri não, hoje vamos ver uma tainha, e o rabo dela está torto, como é que eu faço aqui? Segura aí que eu estou, olha os meus braços, pegamos uma tainha mesmo lá para o outro, nós vamos mostrar isso, aí pessoal, demos mais outro arrasto, para vocês aqui, olha o tamanho desse monstro, pessoal o Siri daqui, é o Siri vermelho, a gente vê se a gente pega um azul, mas é uma raridade, como está aqui embaixo, o tamanho desse aqui, eita, olha o Sirizão, ixi, a morre minha barriga, saiu, saiu com bater na minha perna, saiu, vamos ver aí pessoal, o Siri fugiu, a gente sempre dá um jeito, lá só tem Siri azul, realmente o Siri azul fica mais na parte da areia, na parte da beira da praia, no garapé também tem, aí no mangue já tem um Siri açou, que é meio acinzentado, às vezes meio verdeado, e também azulado, nesse canto aqui, gente, já teve lance a gente arrastar, de pegar mais de 20 Siri, só de um arrasto, teve pescaria de a gente encher essa caixa aqui, é o seguinte, pessoal, olha até canal do Siri, está pegando muito Siri, gente, é o seguinte, se está dando Siri, tem que aproveitar a fartura, mas breve é um vídeo diferente, viu, pessoal, e o Raul não veio hoje, o Raul gripou, você pode dizer assim, ah, o pessoal gripa demais, gente, é assim mesmo, nesse tempo, está dando uma, é como é que ele chama, é epidemia? Eu não sei como é que eu não quei disso, está dando gripe em todo mundo, gente, aí pegou gripe de novo, mas não foi tão forte não, daqui a pouco ele está de volta, olha isso, o primeiro deu aí, só grandão, foi muito aí, a gente fala, olha só, só veio baixo, tem que seri novamente, só grandão, para dizer que é fake news, e o camarão, o camarão Jussara, o camarão Tigre, porque aqui ele fica na lama, segura o camarão, ele vai cair, ele é menor do que a maia, segura ele a perda do outro, e aí, o camarão caiu, né, só porque aqui nós estamos com dificuldade, por causa da maia ainda está muito alta, a maia ainda está muito alta, e tem essa dificuldade, de levantar a rede, vocês podem ver que é só sirigra, o olho de palilhado, pessoal, e esses tempos, tá legal ver que eu estou com medo de ser livre, e ele corre logo lá para a beira da rede, que ele sempre é uma sorte, aí pessoal, resultado parcial já, tem bastante siri, veio uma tainha, um camarão Tigre, e aí, já, pelo menos um, já veio, só, só desse, eita, o maiorzão está caindo aqui, o tamanho do pessoal, só siri bruto, olha o tamanho, mostra a peixinha, mostra todos, olha o tanto de siri, gente, só o bruto, tira logo, tira logo, eita, passa o bem novo, tem que tirar, tem que ficar se enrolando com um, com outro, não dá, tem que tirar logo um, depois vai para os outros, deixa logo isso aqui, ó, tá enrolado, e tira logo ele, tem que pegar nele, e virar lá, pegar uma bica, e pegar no corpo dele, e joga, isso é só siri, é só um bruto, é o seguinte, como ali, ali na parte de lá, tem mais pedras, é onde eles mais vêm, o pessoal perguntar assim, mas esse siri, e vocês vendo pessoal, a gente não vende, não vende, você vê aqui, quando a gente, a gente cozinha um tanto, e a outra metade, a gente leva para casa, a gente divide, a gente consome, eu confesso para vocês, que na minha casa, eu estando lá em casa, eu não como siri não, eu não como siri não, mas o pessoal lá, tudo de quando, eu só como siri aqui na gravação, porque, tá para dar uma overdose de siri no meu organismo, ele morre embaixo do meu pé, meu irmão, eu ia chorar demais, tem muito, ó, eu disse, só esses três, ixi, vem siri demais, só o cara da lança, vem muito siri, só para você ter noção, só nesse cantinho bem aqui, já subindo aqui para o castelo da rede, tem quatro, só grande, segura aqui, agora segura aqui, meu braço está aguentando, mas eu estou aqui, os quatro que eu mostrei para vocês, eles estão em cima, tiramos que estão embaixo aqui, que é, bem uns 50, e aí, a gente está aqui, e aí, pega logo, e aí, 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 ele furou, tem um, e o outro saiu, porque foi, 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 porque caçam, e aí, e aí, tem um, mas aqui, só está dando um siri mesmo, Tô com a mãe dele. Tata é! o sol vem muito tamanho desses aqui gente ó dois gigante a gente tem que ser jogado rápido não lembrar tanto não lembrar nele não lembrar nele Vamos lá, vamos lá. Vai pegar a aula. Isso aí vai no dedo. Isso aí engata demais. Você vê pelo menos um camarão, tem que segurar logo, tem que segurar logo o pessoal porque senão ele sai, e aqui é só um né, estou vendo um aqui vai cair Esse camarão de um tempo para cá tem dado muito, não tinha, quase que sai, ele é mais escuro por causa da lama É bom nós tirar um, dois tururus ali Foi três Pessoal veio mais de três, só muito cansativo, pelo menos para mim está sendo muito cansativo hoje A gente vai pegar um chururu também para inteirar, para não dizer que a pescaria ficou só siri Eita pessoal, vai desculpando aí o cansaço Na verdade veio 5 siri, 4 siri, você já veio menorzinho, o tamanho desse Pessoal, a gente veio aqui tirar um sururu, porque faz sempre que a gente não vem, e outro sururu está bem magrinho gente Por isso que as pessoas ainda não estão tirando E aqui onde a gente está, a gente tira esse aqui chamado sururu de dedo Porque as pessoas tiravam com o dedo, a gente já tira com um pedacinho de pau E o sururu que fica no meio do lago ali, que é muito, que são até menores É o sururu de pasta E igual o sururu não estiver magrinho, que a gente quebra ele, ele está meio pretinho por dentro Está escuro E quando ele está gordo, ele está bem amarelinho gente, bastante gordura A época que o pessoal vem tirar, mas as pessoas daqui, eles não tiram aqui do mangue, só tiram os de lá Do mangue ele não tira, ele tira só nós mesmo, dá mais por essas épocas Tira só alguns e fazer o complemento, porque está com tempo que a gente não vinha nessa parte aqui do sururu Eita Eita Pessoal, agora a gente vai fazer o preparo o mais rápido possível Pessoal, é o seguinte, a gente pescou pouco, a maré ainda está secando Mas devido ao cansaço, a gente decidiu parar mais Pegamos aí mais ou menos uns 4 kg de siri, ou mais, não sei E é isso, vamos deixar ser uma aventura Agora vamos para o fogo Batei a panela aí Deixa eu levar vai ser cozinhado mesmo é na força do ódio, é rapidão pessoal hoje estão fazendo aí o camarão só na água o camarão não seria só na água, no sal porque como comer uma última vez bem temperado pra não ficar repetitivo pessoal não vai cair nessa pois é, mas não deixa de ser uma aventura gente que é bem bacana e o camarão ainda seca muito tchau tchau vão tirar? tira aí e bota logo tira logo a água dele é bom fermar a água né olha vai subir o vapor pra tua mão vixi a água tá amarelinha só de gostoso de ouro pessoal chegou a hora, é aqui no meio da lama mesmo minha colher aqui pessoal hoje tem meu siri grande isso aí eu não gosto de comer siri gordo eu gosto de seri mago eu vou comer logo que o sarjandu o siru tá mais ou menos tá mais ou menos então agora um prato desse aqui pra comer aí de noitinha tem comida leve tá mais do que excelente eu vou eu vou pegar aquele do fogo vou jogar uma água nele que eu vou sentar né esse sirizinho tá gostoso gente pessoal tem uma diferença entre siri vermelho e azul não só da cor né também porque o siri vermelho fica mais na lama siri azul gosta mais de areia em beira de praia por isso que quando a gente tá gravando no meio do mangue no meio de garapé pega mais siri vermelho e quando a gente tá gravando na areia pega mais siri azul eu tenho a preferência por o siri vermelho por o siri vermelho que as vezes tá mais gordo as vezes siri azul ele tá bem magrinho mas também talvez tem que siri azul gordo aquele siri que o pessoal vende aí na beira de praia é mais o siri azul que ele fica maior ele fica bem gigante mesmo mas os dois são bons a minha preferência é o siri vermelho ele fica mais um O que é isso? é só isso aqui é o camarão tigre aqui eu falei para vocês aqui no ponto de uma camarão jussara porque ele é bem escuro causa da lama é o mesmo que a gente pega lá gente ele é muito saboroso pessoal queria agradecer também vocês aí ter ficado até o final sei que eu prometi uns vídeos aí diferentes mais compridos eles vão sair não vou prometer mais vou só cumprir sem promessa de prefeito de vereador noite pois é agora vamos experimentar e o camarão tigre do posto moca de toa é muito bom quase obrigado pessoal muito obrigado aquele abraço que deus abençoe até a próxima E aí